Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de português. Meus alunos, a nossa aula de português agora é no nosso livro de reforço. Peguem o livro de reforço, abram lá na página 127. Hoje vamos trabalhar aí no nosso livro de reforço, conteúdos sobre numerais. Vocês também vão observar que é a última página do nosso reforço. Estamos finalizando aí no nosso livro de reforço, o conteúdo do terceiro bimestre de português. Peguem também lápis e aborraço, vamos realizar aí atividades. Começando aí, número 1. Circule os numerais do texto abaixo. Mamãe preparou 230 docinhos e 310 salgados para a festa de Mariana. O primeiro convidado chegou na hora marcada. O terceiro convidado foi o Rafael. Ele fez um triplo de travessuras que costuma fazer. E sozinho comeu um terço do bolo. A vigésima pessoa a ir embora foi a tia Lúcia. Ela levou o quinto brinde das brincadeiras que o palhaço realizou. Crianças, então a tia fez a leitura do texto. Agora, juntinhos, nós vamos circular todos os numerais que aparecem nesse texto. Tá bom? Não tinha como a tia escrever o texto no quadro. Aí a tia escreveu todos os numerais que aparecem no texto. A tia vai circulando aqui no quadro e você vai circulando aí no seu livro. Vamos lá? Primeiro aí, 230. Circula aí pra tia, por favor. A segunda palavra, 310. A terceira, primeiro. A quarta palavra, terceiro. Todas são numerais, tá? Agora, triplo, tá? Triplo. Agora, um terço. Circula aí um terço. Próxima aí, vigésima. E a última palavra que me apresenta numerais, tá? É a palavra quinto. Então, circula em todas essas palavras na empatia, por favor. Tá? 230, 310, primeiro, terceiro, triplo, um terço, vigésima e quinto. Todas essas palavras representam os numerais. Continuando. Número 2. Separa as palavras que você circulou na coluna correta. Você tem uma tabela aí roxa, né? E nessa sua tabela, você tem aí número ordinal, número fracionário, número cardinal e número multiplicativo. Vamos separar todas essas palavras aqui na tabela, tá bom? A tia colocou aqui, ó. Ordinal, fracionário, cardinal e multiplicativo. Ordinal, temos aí, ó. Primeiro, terceiro, vigésimo e quinto. Vamos escrever juntinhos? Primeiro, terceiro, vigésimo e quinto. Agora, vamos para o fracionário. Fracionário, temos só uma, tá? Que é um terço. Um terço. Cardinal, cardinal temos duas. Que é 230 e 310. E multiplicativo, só temos triplo, tá? Só o triplo. Prontinho, finalizamos aí a questão número 2. Agora, vamos para 3. De acordo com a agenda destacada abaixo, numere corretamente. 1, se o número for fracionário. 2, se for ordinal. 3, se for cardinal. E 4, se for multiplicativo. Presta atenção, a tia Laura não escreveu as palavras aqui. Eu coloquei só os círculos. Então, eu vou fazendo a palavra, falando a palavra e você vai colocando o número junto com a tia. A primeira palavra aí é quinto, tá? Quinto, crianças, é um número ordinal. Então, vai o número 2. Tá? Quinto, ordinal, número 2. Agora, é décimo. Décimo também é ordinal. Número 2. A próxima, quinhentos. Quinhentos é o número cardinal. Número 3. A próxima palavra, metade, tá? Metade, crianças, é um numeral tracionário. Então, número 1. Dobro. Dobro vem de multiplicação, né? Multiplicativo. Número 4. Um terço. Ó, agora aqui em cima desse lado. Um terço. Bem, um terço vem de fração, tá? Fracionário, número 1. Trigésimo, ordinal, número 2. Vinte, tá? Cardinal, número 3. Mil, também, cardinal, número 3. E a última aí, centésimo, número ordinal, número 2. Fácil, né, meus amores? Tranquilo. Vamos para a questão 4 e última agora. Leia o texto, observe os numerais utilizados e marque quanto à sua classificação. Primeiro texto. Lembrete, amanhã teremos reunião às 10 horas. Não se esqueça, Sandra. E aí? 10 horas. Multiplicativo, fracionário ou cardinal? Hã? Cardinal, né? Então, ó, aqui, ó. Cardinal, tá bom? Agora, continuando, a tia continua aqui em cima, tá bom? Vamos lá. Aninha, o apartamento onde iremos morar é no sexto andar. Espero sua visita, tá? Marília. Sexto andar. Sexto andar representa o quê? Ordinal, tracionário ou multiplicativo, hein, crianças? Sexto andar, ordinal. Tranquilo? Foi fácil, não foi? Essa atividade aí do nosso reforço? Então, finalizamos aqui o nosso conteúdo do nosso terceiro bimestre no nosso livro de reforço. Falta agora finalizar só a postura, tá, crianças? Então, beijinhos, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!